Essa música agora é uma versão do John Secada Pra vocês, quer ver? Quero ver! Quero beijar-te esta manhã e pressentir Estás buscando em meu olhar uma resposta E vai estecendo com paciência a coragem Para dizer-me as verdades que tu pensas Quero beijar-te esta manhã e seduzir-te Até fazer sua madeira virar lenha Para que a alma com seu fogo não se acabe Para que o tempo se dilua e já não chova Perdoa-me se nos meus olhos tu tentavas Ir descobrindo se meus erros deixam marcas Perdoa-me se com o tempo eu não pude Trocar o inverno pela flor da primavera Se não fosse por ti Nem teria valor Encarar os meus erros E exibir-los ao sol Se não fosse por ti Nem voltava a viver Teu desejo é o meu Se não fosse por ti Se não fosse por ti Se não fosse por ti Não iria encontrar Uma frase de anseio Pra me fazer ficar Se não fosse por ti Nem o sol voltaria Teu desejo é o meu Se não fosse por ti Se não fosse por ti A que me entrego esta manhã E te presunto Quando alinhas teu sabor em minha boca E só palavras vão ficar Enquanto eu morro E em cada frase sempre sobram os silêncios Perdoa-me se nos meus olhos tu tentavas Ir descobrindo se meus erros deixam marcas Perdoa-me se com o tempo eu não pude Trocar o inverno pela flor Da primavera Se não fosse por ti Nem teria valor Encarar os meus erros E exibir-los ao sol Se não fosse por ti Nem voltava a viver Teu desejo é o meu Se não fosse por ti Se não fosse por ti Não iria encontrar Uma frase de anseio Pra me fazer ficar Se não fosse por ti Nem o sol voltaria Teu desejo é o meu Se não fosse por ti 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 A CIDADE NO BRASIL